E aí 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 E agora Toma Toma mais um Toma 3 kills Para stat track do menino 1,5 1,5 1,5 Nossa Aí vai dar boa Boa carulho Tá a biblioteca última Que isso Tá o falling Caraca Minha bambu velho Tô machucando Nossa Tão mole Tão mole Corta o outro no meio Jeito Caraca Uh Boa Ah Vou cravar no meio Ele Tem Tão mole Não Vai fazer mais do que 830 pontos Pra falar alguma coisa Boa Calma 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 Tá meado Tá meado Meu Deus Boa 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 Bora time Sem kit irmãos Sem problema, time campeão puxa esse relato aqui Vou deixar esse homem jogar Tripla, minha daço Cara, na C4, em cima da C4 Ah, que dor Puta, era 360 pontos Tem pro ar, ó, cheguei um É aqui, pesado, é aqui Cabecinha Tem no Bomb e tem Nilba Boa, boa 2x1, 2x1 Tethys Tethys Direto Nice Puxou, puxou aqui Puxou aqui Puxou aqui Peguei, liga A última é Tá, ou não Acho que era a caverna, cara Você pegou a caverna? Puxou aqui Paga o fogo e vamos moer esses caras Ah, olha Gostou aqui A espécie o fogo A espécie o fogo A espécie o fogo Onde? Onde? A espécie do fogo e ele voltou A espécie do fogo CT, 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 é o ultimo É só 2A é só dois a peguei 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 cabecinha acho que é para B é o x2 é os dois é os dois B os dois B tapete e eu te correria tapete Boa Rafa vamos time ZB mano eu tô bem posicionado aqui beleza essa corda tem embaixo do rato roxo pode time né mano ele só tá vendendo fake o outro cara tá lá na beira já claro que é ele foi de outra tava indo para ver pelo mercado agora ou ele voltou ct né vamo time joga muito olha lá meia daço cara eu não queria falar para não né dar uma pressão a mais oi 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 e não avança não avança tudo meado Aqui é trades, galinha, aqui é trades É nóis, é nóis Aí, ó, só ganhar, galinha Só ganhar Na faca, galinha, na faca Eu pensei, mas Boa time 4x4, no último round, pra ficar igual Pô, não tem, como é que todo mundo passa? Minha smoke tem parede Tem alp, alp, tapete, alp, tapete Alp, tapete, não dá cara Ai, meu Deus, eu acho que o roxo tá, cara O cara vai acabar de botar O cara me botou, vou aqui, bicho Ah, roxo Entrou bomb, entrou bomb O mercado passou já, velho Ô, roxo Ai, meu Deus, cara Eu que, mano Jango, jango, jango Jango 3x3 Plantar e tirar a cara Mercado, mercado Dois, dois, dentro do bomb Nossa, o que que esse cara fez agora com nós Ele humilhou Nada mais justo, né Empatar esse jogo Foi duro Foi duro Porque perdemos esse round ali Acabou uma plantada na B Menos 52 pontos Que que é isso? 55, velho 66 Dois micro Imagino Música 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 Tchau, tchau.